Bom, olá a todos, como estão aí na quarentena? Todo mundo tomando sua cloroquina bonitinha? Bom pessoal, eu tinha falado que eu ia abordar três vídeos controversos. O primeiro eu já abordei, que é aquele que será que a profecia do jumentinho era uma referência a Alexandre o Grande, está aqui no canal. E agora eu vou para o segundo tema controverso. Será que Gog e Magog pode ser alguma outra coisa dentro do preterismo total? Porque eu já falei Gog e Magog no preterismo parcial, está aqui no canal. Onde eu mostro que Gog e Magog seria uma congregação de povos que viriam contra Israel no futuro. Mas tem uma outra visão, que é o preterismo total, que tem um outro entendimento de Gog e Magog e vale a pena ser considerado, porque é muito interessante. Então vamos analisar. O autor do livro do Apocalipse, ele utiliza de simbologias do Velho Testamento. Então primeiro eu tenho que começar explicando isso daqui para vocês, para vocês entenderem. Para se referir aos acontecimentos da sua época. Eu fiz uma tabelinha aqui para mostrar alguns exemplos para vocês. Por exemplo, o Apocalipse faz uso aqui de Jezebel, uma carta a uma das igrejas que ele escreve. Jezebel é uma personagem lá do Velho Testamento. Ela foi a mulher de Acabe lá no Velho Testamento. Então é claro que a Jezebel que o autor do Apocalipse está falando não é a mesma Jezebel que do Velho Testamento. Mas por que ele usa essa palavra? Ele usa como um título, como uma simbologia. Quer dizer que essa mulher simbolizava essa Jezebel histórica, real que existiu lá no passado. Então o leitor ia entender. É que nem quando você chama alguém hoje em dia de Judas. Ah, o Sérgio Moro foi um Judas, um exemplo hipotético. É claro que ele não é literalmente o Judas, lá que traiu Jesus. É só uma simbologia. Correto? Mas eu só usei como exemplo hipotético, tá pessoal? Não estou falando que o Sérgio Moro é Judas. Aqui, por exemplo, ele faz uso do termo Sodoma e Egito, para se referir a Jerusalém. A cidade onde Jesus foi crucificado. É o mesmo que você vê aqui em Ezequiel. Ezequiel chamou Jerusalém, no caso o reino de Judá e Israel, que seria o reino do norte e o reino do sul, de Sodoma e Suírma. Seria Sodoma e Egito. Sodoma por causa da perversão, da maldade. E Egito por causa da idolatria. Aqui, no capítulo 14, ele usa outra expressão, veterotestamentária, Babilônia. É uma mesma expressão que você vê aqui em Jeremias. Quando Jeremias fala aqui de Jerusalém, saiu a contaminação sobre toda a terra. É o mesmo que o Apocalipse está dizendo aqui, que a Babilônia contaminou todas as nações. Outro exemplo, a antiga serpente. Já mostrei isso em 500 vídeos. A antiga serpente do Apocalipse é a mesma antiga serpente lá de Gênesis, que Deus colocou a inimizade entre a serpente e a mulher. O autor fala de quatro cavalos aqui, que são os quatro cavalos lá de Zacarias. Zacarias viu um cavalo vermelho, preto, branco e malhado, que pressagiam destruição, fome, peste, guerra. No Apocalipse também, um cavalo branco, um vermelho, um preto e um amarelo. A mesma coisa. E o livrinho, que eu mostrei naquele último vídeo, onde eu falei sobre o livro selado, o profeta tem um livrinho que ele tem que comer, que é doce na boca e amargo no ventre. A mesma coisa que Ezequiel. Um rolo, um livrinho, que contém os pecados do povo, que eu já expliquei no último vídeo. Então, da mesma forma que o autor do Apocalipse faz uso dessa simbologia, Gog citado lá em Apocalipse também é uma referência a Gog citada lá por Ezequiel. Não literalmente o mesmo lugar, a mesma Gog. Que nem aqui, por exemplo, eu não posso dizer, por exemplo, que essas duas oliveiras aqui do Apocalipse são essas mesmas duas oliveiras aqui de Zacarias. Não, não são as mesmas, é só uma simbologia. Da mesma forma, eu não posso dizer que essa Jezebel citada aqui em Apocalipse é a mesma Jezabel aqui do Livro de Reis. Não, é só uma simbologia. Então, da mesma forma, a Gog citada lá em Apocalipse, ela não é literalmente a mesma Gog lá de Ezequiel. É só uma simbologia, porque o leitor ia entender que é uma referência a algo que já aconteceu lá no Velho Testamento, ok? Ezequiel fala de uma batalha envolvendo muitas nações contra Israel. Então, o Apocalipse faz uso disso. Ezequiel fala no fim dos anos, Apocalipse fala depois de mil anos, depois de um longo período de anos. Aí junta os montes de Israel, e o Apocalipse fala no Arraial dos Santos, da Cidade Amada. Ou seja, haveria uma congregação de povos contra Israel, como houve lá em Ezequiel. Não que ela seja literalmente a mesma. É só uma simbologia, ok? Continuando aqui. Então, a referência de mil anos, vamos começar com isso daqui. Acabando-se mil anos, Satanás será solto de sua prisão. Seria a mesma referência dos fins dos anos aqui de Ezequiel. Depois de muitos anos, ou muitos dias, será visitado no fim dos anos. Então, seria a mesma referência. Não seria literalmente mil anos, mais um longo período de tempo. Isso é sobre a ótica do preterismo total. Então, esses mil anos aqui que o Apocalipse usa, seriam esses mesmos fins de anos aqui de Ezequiel. Um longo período de tempo. Ok? E não literal. Satanás, conforme nós já vimos aqui em N vídeos do canal, ele significa inimigo. Já falei que Satanás é uma simbologia para inimigo, adversário. E no caso do Apocalipse, os romanos. Também já falei em 500 vídeos, não vou ficar dando voltinha. Então, Satanás seria preso por um longo período de tempo, ou seja, o Império Romano ia ter um período de trégua, e depois ele cercaria a Cidade Santa, Jerusalém. Aqui, ó. E viu-se um outro sinal no céu, que era um grande dragão, vermelho. Qual que é o dragão? É a antiga serpente, é o Satanás. E quais são as descrições desse grande dragão? Ele é vermelho, a cor que os romanos usavam. Ele tinha as sete cabeças. O que é as sete cabeças? O próprio livro explica. São as sete colinas de Roma. Aqui, ó. São as sete colinas de Roma, os sete montes. E o que são os dez chifres? Também já mostrei em outros vídeos. Seriam aqueles dez imperadores romanos, que perseguiriam Israel, a prostituta, lá segundo o Apocalipse. Então, esse dragão vermelho aqui, é uma referência aos romanos. Então, é Roma que daria uma trégua durante um longo período, e depois voltaria para cercar a Cidade Santa. Ah, mas ali fala dos últimos dias, Amadinho. Aqui, ó. Depois dos últimos dias, no fim dos anos, etc e tal. Eu já falei disso em outros vídeos também, então só vou dar uma resumida aqui, ó. O oráculo de Ezequiel é para os últimos dias. E essa expressão não significa o fim do mundo ou o tempo futuro, mas o fim dos dias de Israel. Por exemplo, aqui, Hebreus. O autor de Hebreus entendia que eles já estavam nos últimos dias. Ó. A nós falou-nos nesses últimos dias pelos filhos. Nós. Então, se o autor de Hebreus fala que Deus falou para eles naquela época, e já eram os últimos dias, então eram os últimos dias de Israel, daquela antiga aliança. Primeiro Pedro 1, 20. Ó. Mas, manifestada, que ele está falando de Jesus, nesses últimos tempos, por amor de vós. Então, o autor de Pedro também entendia que eles já estavam nos últimos tempos. Primeiro João 2, 18. Ele fala assim, Filhinho, já é a última hora. E não que seria dois mil anos depois, um fim do mundo, não. Já era a última hora, quando João estava escrevendo aqui a sua epístola. E agora, mais uma prova que evidencia isso daqui, ó. Deixa eu só dar uma corrigida aqui, sem querer eu pulei. Aqui, ó. Aqui eu tenho uma profecia e um cumprimento. A profecia de Deuteronômio, 31, 29. Deus fala assim, ó. Em vermelho. Este mal vos alcançará nos últimos dias. Então, Deus está falando que uma coisa aconteceria com aquele povo nos últimos dias. Mas você vê o cumprimento disso aqui no passado também, ó. Em Juízes 2, 20, ó. Por isso a ira do Senhor se acendeu contra Israel e disse, Porquanto este povo transgrediu a minha aliança que tinha ordenado aos seus pais e não deram ouvido a minha voz. Então, essa expressão aqui, nos últimos dias, não é o fim do mundo, ou daqui a dois mil anos. Nada disso. É literalmente o cumprimento, quando Deus se exanga com o seu povo e rompe um pacto, depois de um longo período. É basicamente isso. Por isso que os autores aqui do Novo Testamento, eles entendiam que eles já estavam nos últimos dias. Ok? Ezequiel fala de uma nação que retornou. Aqui, ó. E que foi congregada dentre muitos povos. Ou seja, ela foi espalhada entre muitos povos. A escritura mostra que Israel foi disperso durante a invasão babilônica. Você pode ver em Jeremias 29, 14 e Ezequiel 6, 6, 9. E a reunião de Israel, dentre muitas nações, foi cumprida 70 anos depois, após o cativeiro babilônico. Então, o povo realmente voltou da Babilônia. Eles tinham sido congregados durante muitos povos e voltou. Então, você vê o cumprimento aqui de Ezequiel no retorno da Babilônia. A palavra Rosh, eu já mostrei também aqui em outros vídeos, não tem nada a ver com Rússia, como alguns futuristas falam. De fato, é uma tradução infeliz. Rosh não é o nome próprio, mas é uma palavra que significa chefe, cabeça, um líder. Que nem eu já falei, por exemplo, o ano novo judeu é Rosh Hashanã, é a cabeça do ano, é o líder, é o que lidera. Alguns líderes judeus são chamados de Rosh, é a mesma coisa. Então, ao invés do príncipe de Rosh, seria melhor um príncipe, um chefe, que aparece ali em Ezequiel, o chefe de Magog, de uma terra chamada Magog. Ezequiel 34 prediz os eventos que são descritos no livro de Esther e Nemias. O massacre de Israel, só lembrando que é que eu estou falando só de Ezequiel agora, não do Apocalipse. Apocalipse, nós vamos chegar lá. Mas é que tem que primeiro ver o antigo, para depois ver o recente. O massacre de Israel sobre seus inimigos, descrito em Ezequiel 39, quando Israel vence os inimigos, se ajusta ao número daqueles mortos por Israel em Esther 9. Tanto Ezequiel 38, como Esther, no capítulo 8, fala que os inimigos de Israel viriam do Império Persa. A história de Esther, ela na época de Mardoqueu, de Amã, etc. e tal, do príncipe Artaxestes. Aí Artaxestes manda assinar um decreto, mandando exterminar os judeus da terra. Aí Esther intercede e eles conseguem combater os seus inimigos. Então, o que Ezequiel está falando é basicamente isso. Sobre essa visão, Ezequiel 38 descreve o ataque de Gog, que era o Amã, o maligno, que conspirou para acabar com os israelitas. E os seus confederados contra os judeus. Seria basicamente isso que Ezequiel está predizendo aqui. Uma coisa que viria no período seguinte, depois do retorno da Babilônia, no período persa. No capítulo 37, que é um anterior, Ezequiel tem uma visão dos ossos secos, que seria a casa de Israel, e que eles voltaria a viver. Israel foi levado cativo para a Babilônia e retornou no período de Esdra e Zorobabel. E voltou a viver em paz. Que nem eu já falei naquele vídeo, será que Zorobabel foi o Messias? Basicamente se cumpriu ali. E só teve depois problemas no período persa, lá com Artaxestes, na rainha Esther, Amã, que não gostou de Mardoqueu, etc. Vocês podem ver na bíblia de vocês o livro de Esther. Só não coloquei aqui, senão o vídeo ia ficar muito gigante. Então o autor do Apocalipse, agora sim nós vamos para o Apocalipse, ele faz uso dessa simbologia, que ele devia conhecer na época, muito bem, para dizer para o seu público que haveria um longo período de paz. Esse período seria uma transição. Agora vem a parte interessante aqui desse vídeo. Uma transição entre a igreja que começou lá na cruz, com Jesus, e a queda de Jerusalém. Agora vocês vão entender essa parte aqui, é muito interessante. Jesus foi crucificado por volta do ano 30, e 40 anos depois, no ano 70, nós temos a queda de Jerusalém. Todo mundo sabe disso, eu já falei em vídeos de preterismo aqui. 40 anos é o período de uma geração, que nem você pode ver aqui em Salmo. Há 40 anos eu estive desgostado com esta geração, é um período bíblico. O povo hebreu andou 40 anos pelo deserto até chegar à Terra Prometida. Vocês vão entender aqui a transição. Assim se acendeu a ira do Senhor contra Israel, e fê-los andar errantes pelo deserto 40 anos, até que se consumiu aquela geração. Você viu, 40 anos é uma geração. Correto? Então aqui nós temos o quê? Aqui uma transição. O povo hebreu ficou 40 anos andando pelo deserto, sofrendo ali, padecendo, até chegar na Terra Prometida. Correto? Da mesma forma, Jesus dá a entender que a igreja andaria 40 anos no deserto, que seria uma referência a Israel. Você lembra que Jesus falou assim, ó, não terminareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem? Então eles estavam ali sofrendo, Israel sendo perseguido, os judeus perseguindo de um lado, os romanos perseguindo do outro. Então eles iam ficar que nem o povo hebreu 40 anos andando no deserto, até chegar à Terra Prometida, que é o que o Novo Testamento chama de Nova Jerusalém, a igreja. Olha o que Jesus falou aqui, ó, Em verdade, eu vos digo, não passará esta geração, que é um período de 40 anos, sem que todas essas coisas aconteçam. Então a igreja ficou ali vagando 40 anos por Israel, no deserto, até que os romanos foram destruídos, Jerusalém caiu, e a igreja prevaleceu. Basicamente isso, um período de transição. Então, logo, a batalha de Gog, nesse sentido do preterismo total, foi o cerco romano a Jerusalém, da mesma forma que houve lá no período persa, quando lá no período da rainha Esther tentaram destruir o povo, da mesma forma aconteceu com os romanos. Então, se a gente for ler aqui de novo agora o versículo, sob essa ótica, a gente pode ver assim, ó, acabando-se os mil anos. O que seria esses mil anos? Um longo período de tempo, uma geração de 40 anos. Satanás, que é Satanás, é o inimigo, Roma, será solto da sua prisão, ou seja, e acabar aquele período de trégua, aquele período de trégua com os judeus. Inclusive, Daniel, né, falou que haveria uma aliança com muitos, né, por um tempo, etc e tal, mas aí não vou fugir muito do foco. E sairá em danar as nações, que estão sobre os quatro cantos da terra, Gog e Magog, que ele faz uma referência a Ezequiel. A batalha lá de Esther, lá da batalha, lá da época de Artaxés, cujo número é como a areia do mar. Eu já mostrei em outros vídeos que isso aqui é uma expressão, uma expressão do Antigo Testamento. Para juntar em batalha, quer dizer que haveria uma batalha. E subiram sobre a largura da terra, que é uma referência a Israel. E cercaram o arraial do santo. Santos, eu já mostrei em outros vídeos, que é o povo santo, né, o povo judeu, quer dizer separado. E a cidade amada, Jerusalém, todo mundo sabe disso. E de Deus desceu fogo do céu e os devorou. Que fogo é esse, Ronaldo? Não vou me alongar muito nisso, mas para quem não sabe, teve um grande incêndio em Roma também, que destruiu Roma na mesma época. Inclusive, dizem que Nero botou fogo em Roma, né. Então, os dois lados foram destruídos, né, tanto Jerusalém quanto Roma. É por isso que gera alguma confusão aqui no Apocalipse. E eu não vou falar disso nesse vídeo, eu só vou citar aqui a quem interessar, posta sobre Armagedon. Mas aí, Armagedon, eu posso descorrer melhor em detalhes em outros vídeos, senão vai ficar muito resumido e incompreensível, tá. Mas o Apocalipse fala que a batalha final seria no Armagedon. Armagedon é, na verdade, o vale de Megido, né, onde houve a última batalha judaico-romana, no cerco de Massada. O cerco de Massada, que eu copiei esse trechinho aqui no Wikipedia, quem quiser ler. Flávio José fala que alguns sicários, né, tentaram se rebelar contra os romanos. Eles fizeram um cerco, chegaram até algumas vitórias, mas os romanos cercaram Massada. Aí eles cometeram um suicídio coletivo. E Massada fica onde? Fica bem no vale de Megido. Que também é um lugar que é mencionado lá no Velho Testamento, mas aí nós teríamos que descorrer melhor. Que nem você pode ver aqui em Zacarias 12 e 11, tá. Então, quem quiser ler aqui sobre o cerco de Massada, tecla aí no Wikipedia, vocês vão ver curiosidade sobre o cerco de Massada, tá bom. Mas, resumindo, então, será que Gog e Magog não era apenas uma simbologia de uma batalha antiga, lá da época de Artaxés, de Esther, que o autor estava falando? Será que esses mil anos do Apocalipse não seriam apenas 40 anos, um período de paz, um período de trégua? É possível. Será, então, que aqui a batalha de Gog não é tão esperada? Será que ela não é meramente uma simbologia da batalha que houve lá no Velho Testamento e foi meramente o cerco de Jerusalém? Até porque os romanos também foram destruídos pelo fogo? Então, vocês tirem aí suas conclusões, tá. Mas eu achei interessante quando a gente analisa, assim, sobre essa ótica. A gente vê que muita coisa realmente pode já ter acontecido. E quem quiser ver o Gog e Magog no Preterismo Parcial, eu já tenho um vídeo aqui no canal. É só digitar aí na caixinha de pesquisa do Google. Analisando as escrituras, Gog e Magog no Preterismo Parcial. Ok? Obrigado por terem assistido. Paz a todos. Obrigado por terem assistido. Obrigado.